Por falar em área central, teve um incêndio hoje em um apartamento que mobilizou viaturas no corpo de bombeiros. Três crianças ficaram feridas. O incêndio foi no segundo andar de um hotel que fica na rua Caraíbas, na Vila Cazone. Os bombeiros chegaram rápido e conseguiram apagar as chamas, mas a fumaça tomou conta do local. O hotel está em reforma, mas ainda assim possui hóspedes. Entre eles, duas crianças que ficaram intoxicadas e precisaram de atendimento dos socorristas do SEAT. A avaliação que foi feita nas crianças do local. Havia ali sinais de que havia inalado um pouco de fumaça na orofaringe. Então achamos melhor encaminhar ao hospital para fazer os armos mais aprofundados. Alguma informação de como começou esse fogo? Não, tinha lá também um engenheiro no local, que era o engenheiro da obra. O mesmo passou a informação para nós, que ali era apenas, estava vendo uns moradores que estavam no local, que eram os próprios funcionários. Não tivemos bem as causas ali. Nós verificamos ali no incêndio, que tinha bastante roupas em um dos combos que pegou fogo. Pode ser ali, provavelmente, talvez por uma parte elétrica ou coisa assim, mas não temos certeza ainda qual foi exatamente a causa. A causa do incêndio, né? As três crianças que foram atendidas, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com elas, tá? Nesse incêndio, perdão. Senão você não tem Naos. Se não tem que vergonha de poder dar entre muitos resultados. Ou seja, quer vergonha.